E se você quer curtir o jogo domingo e quer comer bem, quer assistir o jogo, comer bacana, num espaço legal, num ambiente familiar, um ambiente muito gostoso, muito bacana, é só você vir aqui para o Soberona, na Engenheiro Cartano Álvares, número 5824. Aqui você vai experimentar a melhor carne de São Paulo, num ambiente belíssimo, num ambiente hiper gostoso, familiar, bacana, pode trazer a criançada, tem espaço aqui para a criançada correr, e tem um buffet de saladas maravilhoso, tem sushi ali na frente, tem aqui um camarãozinho, o que mais que tem aqui? Tem carpaccio, tem um monte de coisa gostosa, tem aqui a mesa de massas, aqui você vem, você faz a sua massa, tem capelete, tem nhoque, tem ali um fuzil, tem, que mais que tem aí? Tem todo tipo de macarrão aqui, aí você escolhe seu molho, você escolhe o que você vai querer no seu macarrão, e faz aqui a massa na hora, na hora, somente aqui no Soberona, aqui, lembrando, Avenida Engenheiro Cartano Álvares, número 5824, e se você vier aqui no domingo para assistir o jogo do Brasil, você ganha esta caneca exclusiva do Soberona, esta caneca exclusiva, se você vier aqui no domingo para assistir o jogo do Brasil. Telefone do Soberona é o 2283-3556, venha, ganha a caneca, assiste o jogo, mostra lá o telão, tem o telão aqui, tem televisão espalhada, você não vai perder um lance sequer do jogo, e vai poder saber, é o melhor churrasco, a melhor carne de São Paulo aqui no Soberona. Por hoje a gente está encerrando, a gente está encerrando por aqui, lembrando que domingão nós estamos aqui de volta no www.icmedia.com.br barra continente, até domingo, se Deus quiser, tchau.